Eu por mim não quero resolver no diálogo. Ah, os três dias atrás a gente pediu encomenda? Isso, né? Correto. Os três dias atrás a gente pediu encomenda, eles falaram uma queibarda, tranquilo. Trocamos as ideias, negociamos certinho. Sem nenhum perrengue. Suave. Até aí tudo bem. Dia seguinte era baile do muro, a gente entende, mano, correria. Tanto da nossa parte quanto da parte deles. Não deu pra entregar, tranquilo. Dia seguinte, mano, a cidade, a gente, o cachorro tava pegando toda hora. O patrão foi adoentado aí, né? Ficou com uma dor de garganta. Não conseguiu acordar no barraco. A gente trocou as ideias com eles, tranquilo. Deixou pra hoje. Suave. Assim que eu cheguei na cidade, mandei mensagem pro tijolinho. Falei, mano, toma aí. A hora que você tiver disponível, a gente tá suave. Ele mandou mensagem pro tijolinho, falando que eles estavam se aprontando pra ir. E me mandou a lote. Eu falei, mano, suave. A gente tava resolvendo um negócio na favela. E eu falei, 15 minutinhos, a gente tá lá. Tanto que na mesma hora em que ele me mandou a lote, eu falei pro patrão. O patrão pediu pra mim buscar o carro. O patrão pediu pra mim buscar o carro, foi eu. Buscar o carro num GTR roxo. Passei na frente do cabareleiro ali, dos vagos ali, dos balas ali perto ali. Me apareceu um indivíduo. Puxou uma PT e me quebrou. De tiro do nada. Suave. Passei a rádio, a gente resolveu. Eu consegui fugir do local. E na mesma hora, eu acho que foi pro tijolinho. Falei, mano, deu o B.O. aqui. Os caras quebraram a gente. A gente já resolveu e tamo indo. Fui lá, peguei o carro. Deixei na quebrada. Os meninos foram na mecânica. Pra arrumar o carro, pra chegar aqui bonitinho. Aí, nesse meio termo, uma pessoa de vocês aí começou a me mandar áudio, falando que tinha dois minutos pra chegar, e que tempo é dinheiro, e não sei o quê. Eu falei, mano, vocês não são a única pessoa aí, tá ligado? A gente também tem o nosso tempo. E vocês não são tão importantes assim, mano. Eu falei isso, tá ligado? Suave. Ela me mandou mais um áudio. Expliquei a situação pro patrão. O patrão me deu a seguinte ordem. Pede pros caras, a gente não vai mais pegar a munição. Pede o dinheiro de volta. Mandei o áudio, falando que a gente ia pedir o dinheiro de volta. Aí, a gente ficou trocando o áudio. Um de indiretinho pro outro. E boa. Se quiser, eu mando os áudios pra ti agora. Mando pro patrão, mando pro Boltz. Tem nada a esconder, não. Então, mano, você falou aí que seu patrão falou que a gente não é mais... Vai gerar muito essa guerrinha. Hora nenhuma, a gente tentou passar isso pra vocês. Tanto que a gente foi lá, bateu na porta da sua quebrada pra negociar na moral. Toda a negociação foi de boa. O único problema foi que, hora nenhuma, atrasamos o seu pedido. Tanto que, desde que a gente fechou o negócio, eu falei ainda que a gente já tinha até uma parte pra entregar. A gente sempre ficou lá com as munições prontas pra entrega. Pelo visto, foram vocês que tiveram problemas aí nos dias, né? Sem problemas. O que rolou hoje foi o seguinte. Não é questão de ser mais importante que ninguém. É questão de compromisso e horário, tá ligado? Além de vocês serem uma facção, vocês são uma empresa e devem ter organização na parada. Cara, tu entendeu a parte... Porra, se eu... Deixa eu conversar com o seu brasileiro. Eu não quero conversar com você mais não. Você só grita. Não interessa. Meu Deus, ele ficou uma hora falando. Você chegou gritando de novo. Volta lá, não quero falar com você não. Não quero falar com você. Eu quero falar com quem sabe conversar. Eu quero... Sai fora. Você não sabe conversar. Você não sabe. Ô, mano, eu nem quero conversar com você. Por mim, a gente resolve na bala. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Eu não quero falar com você. Eu não quero falar com você. Você não sabe nem dar tiro. Sai fora. E é o seguinte. Ô, você trabalha aqui, ó. É pra ele. É pra ele que eu tô tentando esclarecer. Não é pra você, não. Não tô nem pra você. Foda-se, meu irmão. Tô nem pra você. Então, continuando o que eu tava falando. É... Questão de organização. Ô, o pau tá pegando... Ó, o pau tá quebrando e eu tô bíblico. O problema foi que eu liguei e falei... Quanto tempo vocês têm pra chegar? Mano, eu sei que todo mundo tem desavença. Todo mundo pode ter problema. Não ligo de vocês terem sido quebrado no meio do caminho e tal. A gente podia ter feito outros corres e resolvido de negociar depois, mano. Sem problema. O problema foi que eu te liguei e falei... Mano, vocês estão chegando? Que qualquer coisa a gente faz outros corres, tá ligado? Não é questão de, pô, vocês são mais importantes. A questão é que nós ficamos 30, 40 minutos plantado lá parado. Essa que é a parada. Aí eu fui e falei, ó, é o seguinte. Já que vocês não chegaram, já que vocês estão resolvendo seus B.O., nós vamos terminar de resolver o nosso. E depois, quando a gente tiver de bobeira também, a gente vai negociar e conversar. O áudio foi assim, esse vídeo... E aí, o que se... Eu vou falar direto. Calma. E aí, o que foi resolvido... Foi que a gente tava lá esperando... Pra eles conseguirem, né, ficar de boa. E eu ia falar direto com o chefe deles. Porque eu achei que ele sabia conversar. Mas, pelo visto, não sabe. Só o braço. E aí, o que rolou foi o seguinte. Conversar com gente igual você... Ele tentou chegar aqui e falar direto com o patrão, em vez de falar comigo. Pelo visto, tava com algum problema também. E quando eu tentei falar com ele, começou a gritar pra caramba. Falando tanto de coisa que eu não tava entendendo. E aí, o que rolou foi isso aí, ô chefe. Esse é o problema. E por mim, a gente não tem que resolver no diálogo, não. Porque não sabe conversar, não tem coisa do diálogo. Vamos comer na bala, cruzão. Posso? Só de... Ô patrão, posso falar? Abaixa a bola aí, do jeito do caralho. Abaixa a bola. Abaixa a bola aí. Abaixa a bola aí, meu chão. 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 Eu passei lá, eu tô falando agora. Eu passei lá pra resolver essa... Eu nem tava sabendo disso. Você veio e me trouxe todo o resultado do negócio. Falou que tava tendo desavenhas. E vai, queria... Volta a quebrando. Chat, deixe 5 reações, compartilha live e foda-se. Não vou passar o telefone de ninguém, não. Eu vou lá pessoalmente e vou conversar. Trouxe o cara pra conversar, mas... Tu chegar aqui e falar, ah, é na bala, 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 bala. Eu sou o quê? Palhaça? Então, pra quê que me chama? Negativo, negativo. Então, resolva da tua maneira, entendeu? Se tu trouxe o cara aqui, tu queria ter diálogo com o cara, o cara tá aqui pra conversar com você, entendeu? A partir do momento que eu mando ele, eu dou uma ordem pra ele, pra ele devolver o dinheiro, já que ele estava sofrendo piadinha... Dá ordem? Você acha que alguém aqui trabalha pra você, mano? Rapaz, rapaz, tô falando contigo não. Alguém aqui trabalha pra você, mano? Se fez. Fazendo favor? Porque ninguém aqui trabalha pra você não, irmão. Se fez. Você pode falar o que você quiser, que a gente não vai fazer a porra nenhuma. Silêncio. Silêncio. Fala comigo. Direto comigo. A partir do momento que eu falei pra ele, já que o problema tá assim, tá sofrendo piadinha, tá aqui o áudio, ele tem o áudio, tá ligado? Você tem dois minutos pra chegar, sendo que a gente tinha um problema e já tinha sido avisado que tinha um problema, tá ligado? E o pessoal fica de piadinha, é poucas ideias, patrão. O senhor me conhece muito bem. Não, não, não tô entendendo. Então, por que que você já quer poucas ideias? Então, por que que você me envolveu nisso? Porque, já que eu não tinha... O que babá, rapaz? Vai te tomar no teu cu, porra? Babá. Babá o caralho, rapaz. Esse babá aqui é tudo, porra. Babá. Já que os dois não calarem, eu vou fazer os dois calarem, todo mundo. Se eu não tenho o número dele, a única forma que eu conseguir é o senhor. Pra quê? Pra saber como é que ele vai resolver referente ao dinheiro. Que foi pedido de volta e foi informado que não seria devolvido, tá ligado? Então, eu queria saber assim, como é que ele ia querer fazer. Se eu devolver o... Ou o bagulho estourar a guerra. Pelo visto, é o que eu tava pensando. É guerra. Então, é isso. Posso falar uma coisa aí, patrão? Pode falar. Da mesma forma que ele falou, que ele me ligou. Sim, ele me ligou. Perguntou. Eu expliquei. Mas não, aconteceu isso, isso, isso. 10, 15 minutos a gente tá aí. Pedi desculpa ainda na ligação, tá ligado? Deu menos de um minuto, a sua funcionária me mandou mensagem. Eu tava chegando na quebrada. Eu tô falando, cara. Na hora que você falou, eu deixei você falar. Eu não deixei? Espera eu falar agora, visão? Mano, seu chefe me deixou falar 5 segundos. Eu deixei você falar. Ah, você quer falar com respeito? Eu deixei você falar. Deixa ele falar. Na hora que você queria falar. Fala, fala que tem gente falar. Não precisa ficar explicando, não. Só fala. Ele me mandou mensagem. Ele me ligou. Falou. Vocês vão vir? Eu falei, vamos, mano. A gente resolveu. Tamo chegando. 15 minutos a gente tá aí. Eu cheguei na quebrada, estacionei. Pum. Veio o áudio. Da menina falando que a gente tinha 2 minutos, não sei o que, não sei o que. Tá faltando a comunicação aí, pai. Você não tinha me ligado pra resolver? Bota os áudios aí, esses benditos áudios que vocês estão falando que eu quero ouvir. Bota essa porra. Ninguém tem essa porra pra colocar, não? Você quer continuar de aí, patrão? Não, eu quero que alguém coloque aqui pra todo mundo ouvir, vai. Tá aí pra colocar. Como ganha cargo de clipado no Discord, mando vários clip lá. Manda o número que ele coloca, Luiz Paulo. Você vira aí. Coloca seu número aí, Luiz Paulo. Tá aqui pra isso. 004,004. Tá aí pra isso. Foda-se, Luiz Paulo, ó. Eu tô aqui, eu posso reproduzir ao vivo o áudio. Vamos, cedinho. Vou fazer um rolê alerta, velho. Eu quero esperar, não espera, caralho. Porra. Uh, vai começar. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Podaria. Ele não falou o que ele fez Ele não falou, mano Eu tô mentindo, velho Se ele não conseguir Eu posso reproduzir o áudio ao vivo Oi Era eu mesmo no áudio É pra hoje, né? O Luiz Paulo Como é que eu vim parar aqui? Não sei Eu não tô achando muito legal Eu não venho fazer um rolê aleatório Ó, mano, esse cara é nosso, mano Tá saindo porra nenhuma Vai demorar muito? Tamo aqui que eu tô entrega aqui na prefeitura Não tenho todo tempo, não, entendeu? Entrega pra fazer aí, tempo é dinheiro Vai colar ou não vai? Tamo esperando Eu vou te dar mais dois minutos pra estar aqui, entendeu? Já tamo rolando Vai tamo rolando ninguém não, tá ligado? Nasceu de dois meses, porra Rolou imprevisto A gente tá esperando a turma de só há três dias Quer esperar? Espera Quer não esperar? Não espera, caralho Porra Tem imprevisto também no bagulho Vocês acham que são os únicos importantes aí no bagulho, rapá? Porra Ai, ai, ai O papo agora vai ser o seguinte, mano Pior que os dois foi pau-pau, mano Os dois foi isso no bagulho, tá ligado? Viu essas encomendas aí, mano? Você sabe, né? E boa Acontece, irmão Previsto todo mundo tem Mas tu tem que avisar Ninguém é palhaço que vai ficar esperando Ou tu avisa, tá ligado? A gente marca aí de novo Sei lá, irmão Só que tempo é dinheiro E tamo aqui parado Sem fazer porra nenhuma A tua entrega A gente foi lá ontem, tá ligado? Tu não tava lá E não é culpa nossa, mano Mas é isso Avisa aí que A gente se encontra de novo Mas Esteja preparado pra receber Valeu Valeu Olha o O WhatsApp do Tijolinha Antes de falar o bagulho A visão, pai É o papo que tá dado, mano Se você traz o dinheiro aqui Boa, marcha Vamos crer mais essa porra, não E você acha que é assim Pedir o dinheiro de volta? E meu tempo? E o tempo da galera Que ficou lá fabricando A porra toda pra tua equipe, hein? E aí, como é que fica isso aí? Você pagou, mano O dinheiro caiu na conta E a gente foi trabalhar, tá ligado? O tempo é dinheiro Já falei Aí tu quer o dinheiro de volta agora Porque tu não tava aqui Pra receber a tua encomenda? Tá achando que é o quê? Visão, pai Vou te dar o papo Ou você resolve comigo Ou seu patrão Você resolve com o meu patrão Visão É o papo que Ele me mandou te avisar Visão A gente esperou três dias Essa porra dessa encomenda Vocês não vêm entregar Nos três dias A gente também não é escravo de vocês, não Pegou, Visão? Tá achando que é muito importante Nessa porra aqui, irmão? Paralho É o papo que eu te dei Ou é isso daí Que meu patrão Mandou te avisar Ou se resolve de patrão Pra patrão Visão? É o papo Ah, já entendi Que não é o patrão Você não tá ligado Que a gente foi até Tua quebrada aí Do teu patrão Pra fazer a merda dessa entrega Agora eu entendi Então faz o seguinte É meu patrão com o teu Entendeu? E é isso Valeu, pai É isso, exatamente É meu patrão com o teu Fechou, irmãozinho? Fechou, irmãozinho? De boa Tá com fé Fechou, irmãozinho Não entendi a piada O que vocês estão falando Não O que eu não entendi foi o primeiro Olha a perna Você falou ali no áudio Que você ficou Paralho, pior, né? As listras do bagulho É diferente Caralho, é o Lovat? O que vocês não estão entendendo, mano É que eu não ligo De esperar o tempo Nem nada do tipo Era só avisar Ou então falar Pra gente se encontrar Logo em breve, tá ligado? E quando você falou assim Que era pra resolver De patrão pra patrão Eu achei que quando eu ligasse Seu patrão ia querer resolver Mas pelo visto Ele já tá cheio Se ele quiser falar Ele vai falar comigo Cheio de outras intenções Entendeu? Então Na hora que eu liguei Eu liguei pra resolver No diálogo Igual o patrão falou Tentei resolver No diálogo Não deu Mano Tipo, eu não comentei Na conversa de telefone ali Ligado? O que vocês acham? Tá ligado? Qual que é a opinião do público? Opinião do público Eu acho que os dois Isso é meio Opa, tá ligado? Ninguém falou suavão Tá ligado, mano? Eu só sabe gritar Não tem argumento Já veio cheio de papo Já tentei falar Três vezes Falou que tava Na vez dele de falar E agora que chegou a minha O papo é o seguinte Atrasou a parada Não foi por nossa culpa A gente tava disponível aí Seus meninos Que não tavam pra receber Até porque a gente também Tem as mensagens De vocês falando isso E até aí sem problemas Só que Quando você fala Que você quer seu dinheiro De volta Porque ninguém É mais importante que ninguém Automaticamente Eu te pergunto Por que você acha Que a gente tem que Te devolver o dinheiro E nosso trabalho Que a gente escolheu É de graça Sendo que vocês também Acham que é importante Pra gente ter que devolver dinheiro O negócio foi feito A encomenda tava pronta Se vocês não estavam lá Pra receber Ou atrasaram também Achando que a gente É mais importante ou não Aqui tá a resposta Vocês não são mais importantes Nem a gente Só que agora a gente Não vai resolver mais um diálogo Que foi o que vocês mostraram Que não sabem fazer A gente vai resolver na bala E pronto Acabou Não precisa de ficar xingando Nem nada Se você é bom mesmo Resolve na bala Acabou Pronto Isso aí patrão Tem nada pra falar Com esse sujeito não Tá bom Mas eu tenho pra falar Com você Entendeu Positivo Você quer resolver na bala Resolve Se tu perder Um dos seus vai rodar por mim Positivo Ok É isso Mas vem cá E do lado dele Cara De verdade De verdade A piadinha Eu acho que é uma questão assim Eu super entendo do teu lado Tu tá revoltado aí Mas porra Os caras estavam lá te esperando Entendeu Tu veio aqui Falou pra mim uma coisa Chegou aqui Fez outra Essa parada de dois papos Uma coisa patrão O que eu falei O que que eu falei Que queria resolver a parada Aí na base da conversa Agora tu chegou aqui Já querendo ir pra bala O número dele Entendeu O número dele Não sei se o senhor sabe Mas antes de eu chegar aqui Tem um telefonema Deixa eu só perguntar Você tá contestando Uma coisa que eu tô falando Uma ordem É isso Negativo Então pronto Então não tem mais o que falar É isso Aí a decisão é tudo É isso então O papo tá dado Fechou Que vocês explodam E a partir do momento Aí que não sobrar Nenhum de vocês Eu entro na parada É isso Bora Isso é buceta do caralho Calma aí Calma aí Calma aí Vai ter choro Vai ter choro De cabeça De caixa Da cabeça Dando peijolo Que caralho Qual foi Gosto de falar Como faço Pra ganho cargo De cabeça Agora você tá tentando Conversar Vai embora Vai 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 Vai